E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições. Mas antes de falar aqui desses materiais que eu comprei, eu quero fazer um agradecimento aos colaboradores do canal. Primeiro eu quero agradecer ao Ricardo Matias, que editou o vídeo de crossover do Thor vs Superman. Um vídeo super elogiado na parte de edição. Ele inclusive vai fazer Darkseid vs Thanos, a segunda e terceira parte. A primeira parte foi um outro editor que fez. Mas o cara, pô, nota 10, realmente o cara faz um trabalho maravilhoso na parte de edição. Quero agradecer também o Eric Carlos, o cara que ajudou a criar o logo do canal. Eu fiz aquele logo antigo, mas era um logo meio frio, não tinha uma cara de quadrinho. Ele falou, não Fernando, vamos mudar isso daí. Eu fui dando ideias pra ele de como eu queria e ele acabou fazendo esse logo, que eu achei bacaníssimo. Achei que ficou sensacional, combinou bastante com o canal, uma cara mais de quadrinho. Talvez ainda a gente vai aperfeiçoar um pouco na parte de definição e tudo mais. Mas é basicamente esse tipo de logo que eu queria pro canal. Então, Eric Carlos, muito, muito obrigado. Também quero agradecer a galera aí que se dispôs a editar alguns vídeos do canal. Eu tava precisando porque eu tô... Eu vou soltar um outro vídeo de novidades pra vocês, novidades bacanas do canal. E o Thiago Alexandre, o Thiago Ribeiro, o Bruce J. Fernandes, que se comprometeram aqui com o canal. Inclusive eu já passei vídeos pro Thiago Alexandre e pro Thiago Ribeiro de edição. Eles estão trabalhando em edições de alguns materiais aí pra não deixar vocês sem. Porque, caras, não é fácil fazer a pauta, gravar o vídeo, colher imagens e também o trabalho de edição. Então, realmente é muito gratificante ver a galera aí querendo colaborar com o canal e ajudar nas edições aí do canal. Então fica o meu agradecimento. Inclusive, se tiver outras pessoas que saibam fazer edição de vídeos, edições aí. Que basicamente tem no canal do Top 10, de Crossover, de Guia dos Personagens. E quiser colaborar com o canal, sinta-se à vontade, basta entrar em contato, porque realmente é importante. Eu não faço vídeo só pra mim, né galera? Eu faço vídeo pra vocês. Então, eu acho bacana aí se vocês puderem colaborar. Mas, por enquanto, tá bacana aí, tá com bastante editor aí. Mas, eventualmente, futuramente, às vezes a gente pode precisar. Mas eu quero agradecer todo mundo, inclusive os outros editores que passaram pelo canal, que foram de imensa ajuda. Esse material aqui, Dexter, que saiu pela Planeta Brasil. Eu realmente estranhei o porquê que ele tava saindo pela Planeta Brasil. Pois, quem detém os direitos da Marvel, e essa aqui é uma publicação da Marvel Comics, é a Panini. Então, eu realmente estranhei o fato de tá saindo pela Planeta Brasil. Essa série Dexter, pra quem não sabe, é aquele seriado em que tem um serial killer que atua em favor da polícia. Vai rolar review desse material, ok? Esse outro material, eu já li, Bidu Caminhos. Eu iria fazer review, mas depois de conversar com o Felipe Peters, eu vi que realmente eu não entendo patavinas do universo do Maurício de Souza. Apesar de ser um leitor antigo, eu nunca fui um comprador de materiais do Maurício de Souza. Eu lia, basicamente, no consultório médico, esperando atendimento quando criança, no dentista, esperando meu pai em algum outro lugar que ele estava indo, ou minha mãe. Então, eu lia as revistinhas que tinham ali pra serem lidas. Então, eu não era um aficionado pelo universo do Maurício de Souza. E eu conversei com o Felipe Peters, ele falou, Cara, você viu isso? Você viu aquilo? Aquela referência? Eu falei, cara, não peguei nada dessas referências. Então, pra não passar vergonha, eu não vou fazer review. Vou esperar o review do Felipe Peters, que com certeza será muito mais completo que o meu. Mas, de qualquer forma, eu diria que mesmo não sendo um aficionado pelo universo do Maurício de Souza, que ele está mandando bem nessa nova leva, que seria uma segunda fase dos materiais MSP, e que realmente manteve o nível e a qualidade. Eu daria aqui, se fosse dar uma nota, eu daria uma nota 7,5. Se talvez eu pegasse todas as referências, eu até daria uma nota mais alta. Noé, esse aqui eu fiz um primeiro vídeo do volume 1, esse aqui é o volume 2, e as águas invadiram a terra, da editora Panini. Ah, esses materiais aqui eu comprei, alguma FENAC, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o certo. De qualquer forma, eu achei que melhorou bastante esse volume número 2. O volume 1 eu achei um pouco fraco, eu até fiz o vídeo, comento sobre isso. Eu achei que melhorou consideravelmente esse volume 2, eu achei que realmente a qualidade ficou bem bacana. Eu inclusive daria, até pela arte, tem uma arte aqui que eu achei fenomenal, não sei se eu vou conseguir achar. Eu dou uma nota 8 para esse material aqui, para esse segundo volume pelo menos. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma arte que eu achei fenomenal, que tem um rosto. Deixa eu ver aqui se eu acho. É, esse aqui, olha. Olha que arte bacana, deixa eu subir um pouco aqui para tirar a luz. Achei sensacional essa arte aqui. Então, galerinha, uma nota 8 que eu não vou fazer review. Esse material aqui, o volume 2 dos Invisíveis, que a Abocalipse. É, cara, é muito doido. Eu vou fazer review desse material aqui, ainda estou lendo ele, mas ainda não terminei. Mas vai rolar um review específico desse material. O Mundo de Edena, também, o volume 4, Steel, eu não li, já li ele, desculpe, mas não vou fazer review. Já fiz review dos dois primeiros. Mas mantém o nível, a qualidade dos primeiros volumes. Eu acho que, talvez, ficou um pouquinho com menos ação. Mas ainda assim, é um material muito bom. Eu acho que está ficando bem bacana essa série. Eu dou uma nota 8 para esse encadernado aqui. Também não vou fazer review específico, mas sensacional esse material do demolidor. Cara, vocês estão perdendo muito para quem não está comprando esses encadernados do demolidor. É sério, o Mark Waid está mandando demais, demais, demais. Esse aqui é o volume 5. Tem a participação do Homem de Ferro e também a participação do Surfista Prateado. Eu daria uma nota para esse material aqui. Um 8.7, galera. Um 8.7. É realmente muito bom. Tem uma história aqui no meio em que o demolidor encontra um amigo de infância dele, que, na verdade, fazia bullying contra ele. E judiava dele e tal. E talvez tenha sido responsável até por ele... Não que o responsável, mas estava no momento em que ele foi atingido por aquele caminhão quando ele salva aquele senhor de idade e é atingido por aqueles materiais radioativos e se transforma e adquire os poderes do demolidor. Acompanhe esse material, galera. Porque é realmente de muita qualidade. Vocês vão estar perdendo e depois vão se arrepender. Muito foda esse material aqui. As Mais Belas Fábulas é basicamente um apêndice da série Fábulas. Aqui eu não li ainda, então não sei dizer basicamente do que se trata aqui. Aqui tem a sinopse atrás. O outro material aqui é Marvel Comics, A História Secreta. Esse material que eu já tinha visto alguma galera comentando, mas o que realmente me convenceu a comprar foi um vídeo do Alexandre do Pipoca e Nankin. Ele falou muito bem desse material. Eu falei, cara, eu sou fã do Universo Marvel. Eu sou basicamente um Marvete. Eu falei, cara, eu tenho que comprar esse material. E foi o que eu fiz por indicação do Pipoca e Nankin. Pra quem não conhece, o Pipoca e Nankin é um ótimo canal em que a galera inclusive são editores. Tem o Bruno e... Pô, me fugiu o nome do... Porra, do cara do Barba. Porra, eu conheço, vejo... Porra, cara, me fugiu o nome do cara. Foda-se. Mas os caras mandam muito bem no canal deles ali. Não sei por que me fugiu o nome dele. Pô, mas enfim. Tem o Bruno Zago, o Alexandre... E o Daniel. Isso, o Daniel. Porra, não sei por que eu fui fugir. E esse aqui, a Arte da Guerra. Baseado no texto milenar de Sun Tzu. Cara, um encadernado que eu não sabia que tinha tantas páginas assim. E ainda não li. E provavelmente vai rolar review. Então, galerinha, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço pra todo mundo. E até mais.